Eu estou muito honrada com o convite, eu nunca tinha vindo na Maré, foi uma oportunidade até para conhecer essa casa linda. E eu também estou muito honrada de participar da centésima edição do Maré de Notícias. Eu acho super importante o jornalismo comunitário, a gente tem uma força muito grande para melhorar o dia a dia do lugar que a gente vive. Eu vim do Complexo do Alemão aqui para o Complexo da Maré, que é a co-irmã do Complexo do Alemão, para poder contar um pouquinho da história da nossa vivência, da história do jornal Código de Comunidade. E também parabenizar pelo número 100, edição de número 100 do jornal Maré de Notícias. E é tão importante essa troca entre as comunidades, esquecendo as rivalidades, esquecendo as distinções. É muito importante a gente também conhecer as histórias, passar as nossas histórias e se sentir um pouquinho mais conectado com as favelas, com o povo de verdade no nosso país. Estar em uma área de notícias é muito orgulho, porque cada página conta a história de cada morador. O morador deixa a gente entrar na casa dele, deixa a gente visitar a história dele. E é um marco chegar ao número 100, porque a gente sabe que tivemos dificuldade financeira, no meio do caminho tivemos cansaço. Será que a gente desiste? Será que a gente continua? Mas a gente persistiu. E eu acho que o morador foi fundamental nisso, ele deu força para a gente. A gente não é só informação, a gente acaba se tornando uma família, a família Maré de Notícias. É a centésima edição de um jornal comunitário, feito aqui na Maré, para os moradores, com uma tiragem de 50 mil exemplares, que é entregue na porta da casa das pessoas, que faz um jornalismo de qualidade, um jornalismo da forma que a gente acredita, que além das denúncias, das violações de direito pelos quais o território passa constantemente, também consegue trazer uma representatividade muito forte, né, dos moradores, da história do lugar e cumpre um papel fundamental aqui dentro da Maré. E é um exemplo de um jornalismo sério e comprometido para todo mundo. A gente prova, consegue provar com o nosso trabalho, o impacto do jornal, a importância desse jornal. E na área de design, de diagramação, para mim é importantíssimo conseguir comunicar para a população da Maré, para os maréenses, através das imagens, através das cores, através da forma que a gente apresenta o jornal. Então a gente chegar nessa centésima edição, um evento tão importante para essa população é muito gratificante. A gente tem um compromisso com essa comunidade, né, de levar essa voz da comunidade para ela mesma e para outros cantos da cidade, né. É muito singular estar chegando a centésima edição. A gente sabe todos os problemas, toda a complexidade, mas a gente está conseguindo e eu acho que cada vez a gente está mais fortalecido e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, embora eu só esteja há um ano nessa história. A gente se reúne semanalmente para conversar sobre pauta, para falar sobre periferia, para ver qual é a melhor maneira de a gente conversar com esse povo, que é um povo tão guerreiro, que precisa ser retratado, precisa ser visto e precisa se reconhecer, né. Quando olhar o jornal e abrir e falar, cara, eu estou aqui, eu faço parte disso. Isso para a gente é o grande desafio e a gente está percebendo que a gente está conseguindo devagarinho, porque esse processo é muito devagar, conseguindo, né, fazer com que as pessoas possam entender que o Maré de Notícias é deles, que a gente sem eles não consegue fazer nada. Isso está sendo muito importante. Estar aqui hoje, enquanto mulher, coordenando esse setor, essa galera incrível, que é, como eu falei, assim, a gente trabalha com afeto, mas acima de tudo com muito amor, muita dedicação, num número 100, cara, assim, é estonteante. E eu estou muito feliz de estar aqui também, construindo esse dia, que é de muita celebração, de alegria, tanto para quem construiu esse jornal, quanto para os comunicadores locais, comunicadores de outras periferias também, como para todos os maréenses, né, que veem suas histórias contadas nesse jornal há 10 anos e que chega também à sua centésima edição. É uma alegria como maréense, como mulher, negra, favelada, agora mãe também. Então é isso, espero que vocês todos tenham curtido esse dia, que tenha sido tão bom quanto é participar do Maré de Notícias. Eles trabalham com personagens incríveis, com pessoas que construíram a Maré e estão no dia a dia, no cotidiano da Maré mesmo, construindo mesmo esse trabalho lindo que a Rede vem fazendo junto com o jornal. É muito emocionada, muito feliz de contribuir de alguma forma ou estar junto da galera que faz mesmo isso acontecer. Um parabéns para todo mundo que está fazendo. e é isso, gente, que venham 200, 300, 500 edições e até mil e vão estar aí junto nessa. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.